Olá pessoal, Felipe Martins aqui no YouTube para fazer um meio unboxing né, porque eu já desembalei um pedaço, mas eu não abri por completo ainda o produto. O que é bom a gente tem que mostrar e dar uma moral para os amigos também. Então isso aqui é um lenço que eu adquiri lá com meu amigo Guto Vilassa. Tá aqui né, Craftsman Handkerchief, Handmade by GV né, feito à mão por Guto Vilassa, uma mensagem legal aqui ó. Olá amigo, obrigado pela compra, os lenços são feitos de forma artesanal com bastante capricho, para conservá-lo por mais tempo, lave-o sempre a mão, deixe secar a sombra e passe numa temperatura adequada para algodão. Então, use bastante o seu Handkerchief e tenha o hábito de deixá-lo sempre no bolso, bolsa ou mochila, quando precisar ele estará sempre à mão. Eu gosto muito de lenço né, atualmente eu estou usando esse lenço aqui, que esse aqui também ele é bem artesanal, mas ele chega a ser bem simples, porque eu só comprei o tecido de algodão e pedi minha mãe para dar o acabamento de costura aqui para mim. Bom, quem, antes que o pessoal pergunte para que eu usar um lenço né, antigamente se usava muito lenço e hoje em dia não tanto mais. Eu uso por causa da minha barba né, então quem tem barba grande como a minha aí sabe que é difícil manter a... Bom, questão de higiene né, nem todo lugar que a gente vai comer tem guardanapo e etc, então a gente tem sempre um lencinho de reserva. Obrigado Guto, valeu, eu que agradeço aí a atenção e todo o carinho também envolvido no produto. Bom, vem aqui com, não sei se é um adesivo, parece ser um adesivo, custom rankings, obrigado Guto. Vou deixar aqui, e bacana cara, veio um chaveirinho aqui também de madeira né, um MDF com, parecendo laser aqui a... esse engrave e um pedacinho de paracorte também, bem legal, legal que nos tons do lenço também né. Falando nos tons do lenço, eu comprei esse lenço nesse tom, nessa tonalidade, justamente porque eu tenho muitos equipamentos... É, verde oliva né, vocês conhecem aí, agora eu tô montando um set de equipamentos aqui na cor TAM e Coyote. Então já tem uma lanterna, tá chegando mais uma, eu tô procurando aí um canivete agora nessa textura TAM. E o lenço é muito legal cara, muito, tem uma, eu adoro caveira né, dá pra ver. E pedi essas caveiras aqui em tom de TAM, Coyote, deserto, areia, seja lá como for. É um lenço de 35 por 35, e aqui ele tem essa, esse silk do Guto, muito legal também. E, bom, eu não consigo transmitir isso pra vocês aí que estão assistindo né, mas é um lenço bem macio, tem uma textura legal e um tamanho muito bom também pra... Pra colocar no bolso né, comparando aqui só pra vocês terem uma ideia. Tamanho aqui de um canivete Vitorinox, esse é o Esparta né, tamanho padrão. Então ele é bem pequeno, né, bem compacto. Deixa eu ver aqui, comparar aqui com a minha carteira também, uma Braveman. É, tem um tamanho bem legal. Dá pra, dá pra ver aqui ó. Ok? Então, é, pra comprar com o Guto aí, né, entra lá no Facebook dele, é... Ixi cara, como que tá o Facebook dele, eu esqueci, deixa eu ver aqui. Então eu vou com o computador próximo aqui, deixa eu ver. Calma aí galera. Ah, eu não vou lembrar como que tá, eu esqueci. Bom, enfim, eu vou deixar na descrição do vídeo que fica mais fácil, porque o nome não é Guto Vilaça. Enfim, é isso aí pessoal, obrigado aí por assistir mais uma vez. Unboxing rápido, review rapidinho, explicando um pouquinho aqui do conceito aqui dos lenços né. É, vai ser uma peça que eu vou usar bastante. E quero comprar outros né. O Guto até tem uma condição especial aí pra quem compra acima de três peças. E depois da minha viagem aí do mês que vem, a hora que eu voltar eu vou comprar mais. Tá? Então, valeu Guto, valeu pessoal. Um abraço.